Que feras primitivas seriam responsáveis por essa bagunça? Legal! Vem aqui, galera! Vem cá, vem cá, vem cá! Olha essa! O que é isso? Engraçado, né? Ih! Repete aí, repete aí! Assim? É! É, arrepia! Sim, adorei essa parte! Pedilha aí, amigão! Isso aí! É! Assim! Que que? Até mais! É, Tantan! Vai! Bate! Vambora, Tantan! Adorei! Vamos lá, rapaziada! Tô sentindo que esse som vai dar o maior pé! Tantan! Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau